Você está preparado para passar a noite no mato? Totalmente preparado. E você? Eu não, não sei, frio. Também, também, levei um monte de coisa para não passar frio. Vai concentrar bem. E vocês estão preparados para ficar no mato sozinhos? NÃO! E aí? Está até vermelho, olha. O que vale é que ela vai. Como ela vai, ela é a minha inspiração. Vai me protegendo, qualquer coisa eu vou correndo para a pera. Mas não pode, é sozinho. E você? Não estou pronta, mas eu vou. Eu vou cuidar da fogueira. Ah, sim. E você? Mais ou menos. Mais ou menos. Aperto Aperto Você está preparada? Ah, estou. Eu sempre estou. Você está preparado? Estou levando uma merenda aqui. É um brincalhão. É da Jussara. Eu vou vender por 100 dólares cada copinho. Vender pessoal. Isso aqui é para... Para assistir televisão, né? Não esfriar, passar por pouco. E o cabelo aqui é para esquentar o corpo todo, né? Está tudo natural. Está tudo natural. Só isso que não é, né? Porque a lanterna não é natural, né? Não é natural. Ae. Senta aí para nós ver, todo. Faz o teste aí para nós dar uma olhada. Está preparado para hoje? Estou, super. Está passando hoje sentado esse banquinho aí. É, do bocô. Olha o irlandês. Espera aí, espera aí. Vou filmar. Calma aí, junta aí. Junt aí, junta aí. Junta aí. Tem que juntar, é. Vamos ver o Felipe, então. Espera aí, vocês estão aqui meio isolados. Vocês estão todos otimistas que não vão encontrar nenhuma aranha, nenhuma cobra. É de onça para cima, mano. A aranha vai correr do vale, ó. Muito calor aí para mim. É uma mala. O que é isso? Você está indo viajar. Muita roda para não voltar por causa do frio. Ela está de novo bem, se promessa lá. É de onça. É de onça. É de onça. E aí, então. É verdade mesmo? É verdade Peguei Guaraná Eu dançei samba a noite inteira Só ouvirem sons estranhos e eu estou tentando dançar samba Ele está batendo foto até dormindo A trilha é aqui Então sentar Antes de escurecer Observar onde é a trilha Caso que ele vá embora Para não atrapalhar o amigo também Você ouve de lá? Ouve Mas a intenção é você tentar Um abraço Só para ter certeza Nós temos todos Para achar um lugar onde você não vai ver outras pessoas É bom que quando você está escolhendo lugares Para ver Ser consciente Quem está perto com você Eu vou ter esse da manhã e não falta um pessoal Só manter Mesmo que estamos sozinhas Vamos ficar Ser consciente Uma coisa Perrar e chamar Se você já acha que você não vai conseguir ficar É bom ficar na trilha já Fica mais perto da trilha Fica já na trilha Quem acha que pode acontecer isso É bom ser realista Então já fica na trilha Porque a trilha tem 100 metros daqui lá Dá para ficar muita gente que acha que vai acontecer isso Agora 100 metros E aí Como você está se sentindo agora Que chegou na hora Acho que ainda não Cheguei no ponto crítico E aí agora? Vou ficar aqui Encostadinho na árvore Só relaxando Ouvindo aqui o som da Cachoeira E tentar ouvir aqui Passarinho, cobro, o que estiver rastejando Eu vou ficar como um natural Encontrou o lugar? É, acho que não E vai passar a noite aqui? É Então, boa noite Boa noite Até amanhã Até amanhã Boa sorte Boa sorte Eu vou dormir Boa noite 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 Vamos lá.